Galera, vídeo rápido, tá? Eu tô aqui na frente do Space Jardim Botânico, Zona Sul de São Paulo. Gravei, gravei, apagou. Para o celular, não tá aguentando, não tá aguentando a pressão. Olha aqui, ó. Apartamento vai ficar pronto em dezembro de 2023. Tá quase pronto, há cinco torres, tá? Eu tenho unidades aqui ainda, pelo Minha Casa Minha Vida. Se liga só, hein, ó. Dois dormitórios, sacada, vaga, piscina, completo. Projeto, eu desafio você a trazer qualquer projeto em São Paulo, bem localizado, com estacionamento, vaga, completo. E ao lado do ponto de ônibus, tá, gente? Então aqui é uma possibilidade de você comprar um apartamento bacana e ainda comprar pelo Minha Casa Minha Vida. Tá bom, gente? Aqui é o segundo vídeo, aqui na frente do projeto. Agora eu vou sair, vou fazer um vídeo no entorno, pra você conhecer melhor, tá, gente? Você atende ao primeiro vídeo, esse aqui é o segundo. Produção, coloca aqui no canto pra pessoa ver a implantação desse projeto, tá? Só pra você entender as possibilidades. É um projeto completo, do jeito que o seu cliente quer. Cliente, se você não tem um corretor, me chama. Eu vou colocar você com um corretor da Equipe Blade. Projeto tá bacana, tá quase pronto. Daqui a pouco eu vou conseguir trazer vocês pra ver como que vai ser por dentro, tá? Vai demorar um pouquinho, enquanto isso você já consegue comprar. Vamos marcar pra você conhecer o decorado. No decorado você vai entender o que dá pra fazer dentro do seu apartamento, tá? É completo, tá, gente? É playground, é piscina, é quadra, é bicicletário, é espaço pet, espaço... Espaço tudo, tudo vai ter aqui, vai ter tudo, tá? É só você chamar, eu vou colocar você com o corretor da Equipe pra você conhecer. Tá bom, gente? Eu sou o Blade, trago os melhores imóveis para os melhores clientes, as melhores oportunidades. Você vai comprar um apartamento e vai saber o passo a passo, todas as parcelas, as facilidades. Dá pra comprar pelo Minha Casa Minha Vida, dá pra comprar pra financiar depois, dá pra comprar 10 unidades, 2 unidades, do jeito que você quiser. Tá bom? É isso, gente. É mais uma possibilidade pra você conhecer. Depois eu vou fazer um vídeo aqui em volta pra você conhecer. Já clica aqui nesse card aqui pra você ver o vídeo 1, que é chegando aqui, e na sequência eu vou fazer o vídeo 3, porque o vídeo 2 é esse aqui, tá? Olha que legal, ó. 9 andares, tá? Se você for pegar são 9 andares mais o térreo. Bem aqui vai ser a portaria de entrada, tá? Aqui a portaria de entrada de pedestre, aqui ó, o rapaz tá em cima ali, e ali do lado vai ser a portaria de veículos, aonde vai acessar. Aquilo lá, aquela estrutura, ela vai vir um pouco mais pra cá. Toda aquela estrutura lá do fundo, lá, ó, ela vai vir até aqui na frente. Ao lado tem um ponto de ônibus. Rua de mão dupla, tá? Rua de mão dupla. Tem mais ponto de ônibus daquele lado. Ponto de ônibus daquele lado. Tem uma escola que, acho que é primeiro grau, segundo grau, tem que entender direito. E aqui o nosso projeto. Ele pega o quarteirão inteiro. Se atente ao segundo vídeo pra você poder ver o restante do projeto, tá? E eu vou deixar vídeo do decorado também, tá? Tem um vídeo do decorado que eu vou marcar aqui pra você conhecer. Gente, é isso. Eu sou o Blade, trago os melhores imóveis para os melhores clientes. E você é o melhor cliente? Então vem. Tamo junto. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho